E aí pessoal, beleza? Maravilha? Então, durante a estadia aqui em Goiânia, de América, finalzinho de tarde, momento de malhar, aquecer, movimentar, aproveitando aqui o calçadão aqui da T9 e é por aqui que nós vamos correr, vamos suar, colocar o corpo pronto, exercitar. Porque, afinal de contas, o corpo que não agita é o esqueleto que se arrasta. Simbora! É nóis! Vamos lá!